E aí, Corujinha, a frente tá abaixo ou não tá? Tão fada, não tá, o tamanho é baixo do que os carros. Você tá doido, hein? Vê deu uma pegada ali. Deu uma pegada? Não, não pegou nem. É, moleque. Vê pra galera que tem medo de baixar os carros, como é que tá o baú do carro aí. Você tá doido, hein? Tá zerado ali. Tá, tá no máximo aí. Aliás, no mínimo. Só o moleque correria. Tá, tá, tá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL